Música Autorizo o árbitro, partiu! Vamos para as emoções do segundo tempo de Cruzeiro e Galácticos Barbante, mas chega na reposição da jogada Vem na recuperação, ali a equipe do Cruzeiro com o jogador Andres, pintou o cruzamento, a bola vem na área Quem chega, escorou de cabeça Tem sobra de bola, Nandinho Pro meu dar a chance do gol! É gol Falei que chegava Que felicidade Gol! Do Cruzeiro, do Cruzeiro, do Cruzeiro! É gol Que felicidade Quinto, camisa número 4 Foi cobrado o escanteio A bola sobrou na recuperação da jogada O Andres cruzou E na sobra de bola Quinto, essa ele não desperdiçou Mandou pro fundo do Barbante Pra estrufar a rede do Galáctico Hora certa 21 horas e 31 minutos Vem chegar na equipe do Galáctico Vem chegar na equipe do Galáctico Foi encontrando espaço Foi encontrando espaço Foi encontrando espaço a equipe do Galáctico Viu, hoje é fora do sério Fora de brincadeira o que tá jogando Olha os Galácticos E vem a equipe do Galáctico Recebeu o branco dentro da área Vai pintar o segundo gol Gol E felicidade Gol Gol Do Galáctico Do Galáctico Tava faltando dele Tava faltando dele Do número 10 Branco, branco, branco Pra estufar a rede do Cruzeiro Valdani Bom, se o empate tava ruim Imagina a derrota agora Para o time do Lidago Seco E vem chegar no olho da Lidago Seco O golaço Gol Do Cruzeiro O golaço Com a marca de Diego Domínguez Ele acabou de entrar E fez essa obra de arte E mandou pro fundo no barbante Pede a bola ali O árbitro ergue os braços Termina o jogo Dois pra equipe do Cruzeiro Dois pra equipe do Galáctico